Olha, Chicão, mais uma vez a polícia militar é acionada para atender uma ocorrência de briga familiar. Desta vez, aconteceu no bairro São Marcos. De acordo com as informações, essa situação ocorreu por conta de ciúmes. O cara pegou, foi até a residência do cunhado e começou a discutir com a companheira. Momento esse que tentou investir contra ela e aí o cunhado então se apossou de uma faca, que inclusive ele estava chupando uma manga no momento do fato e acabou desferindo um golpe contra o braço do suspeito. Nós deslocamos até o local, foi solicitado pelos bombeiros que tinham deslocado para o local para fazer o atendimento, fazer o socorro da pessoa esfaqueada. Aí no local ele informou a residência do agressor e nós fomos até lá e descobrimos que era uma desavença de família. Cada um era casado com uma das irmãs e em determinado momento o rapaz que foi lesionado, ele foi lá para ver a esposa e a ex-mulher e estava muito agressivo e acabou tentando agredir a esposa e por fim acabou indo para cima do senhor Carlos ali. O senhor Carlos estava comendo uma manga, estava com uma faca de serra. E aí quando ele tentou agredir, o senhor Carlos agrediu ele com essa faca e causou algumas lesões no braço esquerdo dele, uns três ou quatro cortes. Ele está bem, ele provavelmente está sob algum efeito de alguma substância, ou álcool, ou algum tipo de droga, que eu não sei informar qual. Mas assim, os cortes foram no braço e ele ficou hospitalizado lá para tratamento sob o cuidado médico.